Foi a quinta queda consecutiva dos juros e a maior desde março de 2009. A decisão do Copom foi justificada com bases nos sólidos indicadores recentes da economia brasileira. A inflação no país no primeiro trimestre de 2017 atingiu seu nível mais baixo desde o plano real. De outubro do ano passado até abril deste ano, o Banco Central cortou três pontos percentuais nos juros No período, a Selic caiu de 14,25% para 11,25% ao ano. A Selic é uma taxa básica e isso significa que ela é utilizada para definição dos juros cobrados em toda a economia, seja em financiamentos e empréstimos, na concessão de crédito ou mesmo em aplicações no mercado financeiro. E um dos resultados esperados com a queda na Selic é justamente aqui no setor imobiliário. A tendência é de maior procura por imóveis no país. De acordo com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal, isso vai ocorrer porque os investidores devem migrar de aplicações que têm a Selic como referência, já que o rendimento passa a ser menor e existem riscos para, por exemplo, a poupança, que tem uma remuneração fixa por ano. E com mais recursos na poupança, o setor imobiliário pode receber incentivos extras. Os agentes financeiros na área do mercado imobiliário que acessam ao saldo da poupança para proporcionar os créditos dos imobiliários, vamos ter essa oferta. E isso vai favorecer bastante o mercado imobiliário, principalmente para as pessoas que estão interessadas em ter acesso a um crédito imobiliário. Para este economista, taxas menores significam maior consumo e mais produção em todos os setores. Isso porque com juros acessíveis fica barato tomar um dinheiro emprestado ou fazer um financiamento para ampliar um negócio, fazendo a economia girar. E ele defende que os juros podem cair ainda mais caso o Brasil continue arrumando as contas públicas. As reformas ligadas ao setor público e também as ligadas ao setor produtivo, no sentido das reformas microeconômicas, elas melhoram o ambiente de negócios, reduzem os custos do setor produtivo e criam, portanto, condições para uma redução mais forte da taxa de juros, da inflação e de retomada do crescimento da economia.